Cruzou, pé direito, levantou, grande área, Ademir de cabeça, ajeita ali o Hulk, protegeu, vai pro chão, Ademir fica com ela no chão! E o árbitro marca pênalti pro Galo do Mineirão! O incrível Hulk, parte pra cobrança, apita Paulo César, Zanovelli, pé canhoto com a sua paradinha, pé esquerdo no canto esquerdo, barbante! Barbante neles, Galo! Nos acréscimos, foi sofrido, o incrível Hulk abre o placar do Atlético no Mineirão, de pé canhoto cobrando pênalti no canto esquerdo, o goleiro foi pra direita e não achou nada, bochecha da rede, bola rasteirinha com a sua categoria!